... ao vivo em Petrópolis com os integrantes do grupo. Maria. Maria, a banda é aqui de Petrópolis e é conhecida do público porque faz shows em toda a região. Eu converso com o Rodrigo, que é o tecladista do grupo. Rodrigo, o que é que vocês estão preparando para a festa do Halloween? Olha, a gente está preparando um show bem especial para essa festa, que o público de Friburgo já conhece a banda, então a gente já sabe o que eles gostam de ouvir. Então a gente está preparando um show com músicas pop nacional, rock nacional, internacional. Um show super para cima, super... o pessoal vai adorar. Isso é muito bom. Vocês vão estar vestidos também com fantasias, não é? Bem no clima da festa. Certo, claro. A gente já tem um estúdio, no nosso estúdio, a gente tem umas fantasias que a gente sempre usa todo ano. Máscara, capa, uma série de fantasias divertidas e a gente sempre entra no clima. Então esse ano não vai ser diferente, principalmente que é a primeira vez que a gente toca no Halloween da TV Serra Marra, então a gente com certeza vai levar essas fantasias arrebentando lá. O que vocês vão cantar para a gente aqui agora? A gente vai tocar uma música que é para o pessoal que amanhã vai estar lá, que é essa aí. 3, 4... Uma ótima tarde para você e divirta-se na festa de Halloween. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 2, 3... 2, 4, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 2, 3, 4, 5... 3, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 12... Sinto por dentro uma força vibrando uma luz, a energia que emana em todo prazer... Bom, baby!